O que é guerra? Nós queremos terra! Dá licença, minhas contas vão correr! Vocês não vão pagar depois! Vocês estão vindo prestando dinheiro pra quê? Pra quê? Eu vou atropelar! Dá licença! Estou pedindo licença! Todas as pessoas que se mobilizarem podem ser presas por desobediência. Bem, a atividade de hoje é uma atividade que está se dando num contexto de lutas em âmbito nacional, né? E dentro desse contexto de mobilizações que a gente tem visto explodir pelo país, pelo menos desde o mês passado, e também é produto de uma articulação que vem se dando entre organizações, movimentos sociais, partidos políticos de esquerda, centrais, sindicais, né? E a gente, com a atividade de hoje, está puxando a pauta da reforma agrária. Dentro dessa pauta da reforma agrária, né? Nós temos alguns pontos que são algumas lutas que o movimento já vem encampando já há bastante tempo, né? Entre elas, a desapropriação de terras imediatamente, sobretudo de terras públicas, a atualização imediata dos índices de produtividade, que são de 1975, né? Também estamos lutando contra o processo de estrangeirização das terras brasileiras, que também é um processo que vem se dando com muita força desde 2008, com a crise do capital financeiro. lutamos contra esse vexame, essa vergonha da destinação de volumosos recursos públicos para o agronegócio e por investimentos maciços e verdadeiros na agricultura camponesa. Vocês podem me informar por que a Polícia Militar registra as atividades durante os protestos? A gente registra para fins informativos, para que as pessoas possam acompanhar em tempo real e evitar... A gente não sabe de nada, entendeu? Ver se está pacífico, se não está... Entendeu? É uma situação, está levantando. Eu ouvi um policial comentando com outro para registrar e tirar foto do rosto das pessoas, principalmente da liderança dos movimentos. Vocês sabem me informar por que isso é feito? Aí não tem nada. Dentro dessa nossa pauta, hoje também é um dia de lutas contra a criminalização dos movimentos sociais, que é um processo que a gente vem enfrentando desde que o MST nasceu. Eu não tenho uma opinião pessoal, mesmo porque a gente deve se basear por normas e legislação. A criminalização prevê que, de acordo com o interdito proibitório, que todas as rodovias não podem ser fechadas, a proibição. Então os líderes foram cientificados e poderão ser responsabilizados por isso. E aqui atravessa a riqueza do país. E parando ela, para o país. Eu apoio. Tem muita gente ganhando dinheiro e pouca gente ganhando salariado, ganhando nada. Ele parar não é rápido. Então eu vou liberar dez minutos uma faixa, fecho aqui, libera lá e depois subsequente. A classe trabalhadora, no seu conjunto, precisa se somar, juntar suas organizações para fazer lutas conjuntas, que penso que é dessa maneira que nós vamos obter as conquistas necessárias para o avanço da luta de classes. A classe trabalhadora, na classe trabalhadora, na classe trabalhadora. A classe trabalhadora, na 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 classe trabalhadora. Obrigado.